Fatos sobrenaturais sobre Marte Se os humanos pudessem colocar os pés em Marte, nos sentiríamos muito mais leves. Este planeta é menor que a Terra e tem muito menos gravidade superficial, na verdade, 62,5% menos gravidade. Quais que as cientistas ou pesquisadores falecidos que tenham contribuído para o estudo de Marte agora terão seus nomes vivos para sempre no planeta vermelho? O nome da capital do Egito, Cairo, é derivado do nome árabe Al-Kaïr, que é o nome árabe para Marte. A cidade recebeu o nome do planeta, supostamente porque Marte estava nascendo no dia em que a cidade foi fundada. Marte é frio, portanto, para torná-lo mais hospitaleiro para a colonização futura, os cientistas querem aquecê-lo um pouco, introduzindo o aquecimento global por meio de terraformação. Isso envolveria o aumento do dióxido de carbono atmosférico e do vapor de água para criar temperaturas mais quentes na atmosfera. O pôr do Sol da Terra é vermelho, laranja e rosa porque a luz do Sol passa por grande parte da atmosfera, espalhando a luz azul. O oposto é verdadeiro para Marte porque tem menos atmosfera, então o céu é vermelho durante o dia e o nascer e o pôr do Sol são azuis ao amanhecer e ao anoitecer. O pôr do Sol da Terra é vermelho.